Quem faz aniversário hoje, primeiro? Sim, deixa eu pegar aqui a lista. Quem cantou? Fica sussa. Hoje não tem. Hoje você vai passar e ler. Eu vi que a lista tava vacilando aí, eu virei o rosto pra não olhar. Então hoje não tem, tá bom. Hoje não tem. Boa, Galdinho, aleluia. Bom, mas a lista tá bem legal, viu? A gente vai começar aí com o Fábio Assunção, fazendo aniversário hoje. Fábio, um beijo enorme, espero que você esteja ótimo, recuperado, feliz aí. Enfim, tenha dado volta por cima depois do último episódio que ocorreu. Que o novo seja, de fato, feliz, né? Sim, seja muito feliz. Hoje também é aniversário da Mariana Santos. Eu adoro essa mulher. Eu adoro essa mulher, gente. Eu me mato de rir com ela no Amor e Sexo. Ela tá ótima na novela Pega Pega. Incrível, Mariana, um beijo enorme pra você. Parabéns. Hoje também é aniversário dela, que é uma outra queridona, Maria Júlia Coutinho. Você tá de férias? Você acredita que eu não sei? Porque eu assisti esses dias o JN e eu vi que ela não tava lá, fazendo tempo. Olha, pode ser, pode ser, hein, Rê? É, que pegou férias ver o aniversário, será? Olha, que maravilha. Que delícia. É bom, né? É uma boa tática, né? Sim. Vou pensar nessa tática daqui pra frente. É? É uma boa, né? Viajar... Delicioso. Dá pra fazer uma bela, pensar numa festa boa ou fazer uma ótima viagem de aniversário, né? Pra comemorar. É verdade. Mandei muitos beijos aí pra Maju, gente. Bom, hoje também é aniversário da Kylie Jenner, que é irmã da família Kardashian, né? Parabéns pra você, Kylie. E também é aniversário do Justin T. Rokes, que é o marido da Jennifer Aniston, ator que bomba lá nos Estados Unidos também. Parabéns pra todos vocês, parabéns pra você aí de casa. Pode mandar bolo hoje, tá? É. Porque hoje a nossa receita é salgada. Hoje o prato é salgado, a gente pega o bolo pra sobremesa, né? Exato. Pode mandar bolo que a gente tá querendo. Boa ideia. A gente tá aceitando tudo, atualmente. Nós três. Bora fofocar? Ai, que delícia. Regado esse lanchinho, então, gente. Tá bom, até manda parar. Porque assim, o Gabi, enquanto fala, eu como, né? Exato. Fala bastante, você come bastante. Já fiquei sabendo que eu fiquei com os dias contados, já que essa história de ficar comendo durante a fofoca, né? Você já tá sabendo, né? Sim. Né? Sim, 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 sim. E aí, vamos começar com bomba logo de cara ou não? Vamos começar com o plantão médico. Tá, vamos. Que é importante a gente compartilhar aqui. Claro. Porque o seu Francisco passou aí por uma internação. Já teve alta médica, né? Teve alta na quarta-feira. O seu Francisco é o pai do Zezé de Camargo. Então, ele foi internado aí por causa de uma enfisema que foi diagnosticada nele. Só que ele tá... Uma enfisema pulmonar. Só que ele já está com o quadro estável. Tá tudo bem. E por conta disso, o Zezé de Camargo viajou até Goiânia. E vai ficar lá até o dia 12, que é quando ele retoma a agenda de shows dele. Então, assim, ele cancelou todos os outros compromissos que ele tinha durante esse período pra ficar próximo do pai. Pegar a nota certo. Sim, e levar o carinho pra ele. Pra o seu Francisco, que sempre, enfim, esteve ao lado do Zezé em todos os momentos nessa vida. E aí, deixar um pouco do carinho e do amor pra ele, né? E aí, o comunicado da assessoria de imprensa do Zezé falou o seguinte, ó, o seu Francisco recebeu alta ainda há pouco. Ele estava internado com enfisema pulmonar. Então, ele já tá em casa, viu, pessoal? Já tá, mas... Já tá tudo sob controle, né? Agora é só ter os cuidados básicos pra, enfim, evitar uma recaída na situação, né? Bom, aí o comunicado diz o seguinte também. O Zezé de Camargo vai para Goiânia nessa quinta, né? Hoje. E fica lá até o dia 12, de onde segue para o show em Curitiba. Bom, o Zezé de Camargo, recentemente, tinha dado entrevistas, né, falando que ele queria dar uma reduzida aí na carga de shows que ele tem feito, ele e o irmão dele tem feito durante a semana. Atualmente, eles dizem que fazem três apresentações por semana. Ah, é? É. E só que a questão das apresentações deles, né, a gente fala assim, ah, mas são só três shows, né? Depois eles têm quatro dias de folga. O problema não é o show em si, né, que dura umas duas, três horas no máximo. O problema para o Zezé e para o Luciano é todo o transporte, né, a viagem. Muitas vezes eles vão para cidades menores, onde não tem aeroporto, tem que pegar estrada, é cansativo. Aí quando chega lá no lugar, eles têm que fazer os ensaios, têm que fazer a taxa de palco, enfim. Só que todo mundo enfrenta, né? Exato. Todas as bandas. Só que aí ele pegou e comentou, né, que fazer isso quando você tem vinte e poucos anos, é tranquilo, né? Ele faz isso há tantos anos já, né? Pois é, e agora ele está com 54 anos e ele sabe que é um pouco mais cansativo, né? Ou melhor, ele sabe, ele está sentindo o cansaço de toda essa dinâmica, né? Vamos supor, um dia ele faz um show numa cidade lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, aí depois ele viaja lá para o Nordeste, fazer uma no interior da Bahia, sabe? Então assim, todo viajar, por mais que seja gostoso, tem lá o seu desgaste físico também. Então agora ele e o Luciano... No caso deles é trabalho, né? É, exato. No caso do Luciano, eles dois agora querem reduzir de três para duas apresentações por semana. Pegar um pouquinho mais leve para eles poderem descansar e chegarem aos shows mais plenos, assim, né? Com mais energia. Eu acho que também chega a ser até melhor para os fãs, né? Que quando forem assistir aos shows, vão ver os artistas mais dedicados, com mais força, com mais presença de palco, porque todo esse desgaste, né, abala mesmo a interpretação deles no show. Bom, voltando à questão do Pantão Médico, parece que está tudo bem aí com o seu Francisco, vamos ficar torcendo para que ele continue essa recuperação aí na casa dele e muito bonito isso que você fez, viu Zezé? Muito bonito mesmo. Fique aí do lado do seu pai mesmo. É isso aí, tem que dar força mesmo, tá certíssimo. Agora me conta, a verdade é como é que é um querido da Gazeta que foi acalmar os ânimos de não sei quem, não sei onde. Exato. Não matei essa charada. Você não matou a charada, essa pessoa andava muito saidinha, anda muito saidinha. Não, o querido da Gazeta, né? Não, o querido da Gazeta. É uma pessoa super querida também, mas ele anda muito saidinho, fazendo umas coisas que estão dando muita polêmica. Ah, falando umas coisas, né? Silvio Santos. Sim, matei. Silvio Santos. E o querido da Gazeta é o padre Anessandro, né? Ah, ele foi lá? Ele foi aqui pela casa, exato. Ele foi lá participar do jogo dos pontinhos, desculpa, do jogo das três pistas com o Silvio Santos. E além do padre Alessandro, outra pessoa que foi convidada para participar foi o reverendo Aldo Quintão, da igreja anglicana. Esse reverendo, ele é conhecido por promover celebrações, promover matrimônios entre casais que não necessariamente são aceitos por suas religiões, por suas igrejas. Então, assim, casais homoafetivos, ele celebra a união. Ele celebra a união, por exemplo, de um muçulmano com um judeu, coisa que nenhuma das outras, nenhuma das igrejas permite isso, né? Quais são, aqui ó, divorciado com solteira. Enfim, um monte de casais que não são aceitos pelas suas igrejas tradicionais, ele celebra essas uniões. Pois bem, Flávio Rico conta aqui pra gente que durante a gravação aí do jogo das três pistas, Silvio Santos foi tomado por esse espírito de santidade, né? Trazido pelos dois representantes religiosos. E ele se comportou, gente, mais santamente do que nunca. Não veio com aquelas brincadeirinhas, com aquelas piadas de duplo sentido que ele costuma fazer, aqueles comentários um pouco mais ácidos, sabe? Diz que o Silvio Santos se comportou como há muito tempo a gente não via. Mas, assim, a gente tem que... Embora a gente fique pontuando aqui alguns exageros do Silvio Santos, uma coisa a gente tem que deixar muito clara e, assim, enaltecer o lado do Silvio. Todas as vezes que ele recebe um representante religioso, seja de qual religião for, ele respeita muito. Trata com muito respeito, né? Ele trata com muito respeito. Inclusive, ele é judeu, né? O Silvio Santos. E ele é casado com a Iris Abravanel, que é evangélica. Toda a família dele é evangélica. E ele convive muito bem com toda a família dele, obviamente. Só que quando o assunto é religião, o Silvio não brinca. Vez ou outra, ele dá uma provocada na Patrícia. Sim. Porque é filha e ele gosta de dar uma pentelhada, mas ele nunca coloca as questões da religião em si como alvo de polêmica. Pelo contrário, o Silvio sempre foi uma pessoa muito correta e sempre respeitou muito todos os credos. Mas ele não é um judeu muito... Não, não é muito... Não, 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 não é, não é. Mas é judeu, né? Então ele tem aí uma crença diferente do que toda a família dele tem, né? A gente tem um vídeo pra mostrar pra vocês da participação aí. Ah, tem! Legal, vamos ver? Silvio, eu estou aqui hoje realizando um grande sonho que eu te conheci, viu? Muito obrigado, você é muito gentil. E eu trouxe aqui de Israel pro senhor uma lembrança, isso? É um sajão, né? Isso, senhor. Muito obrigado. O que não precisava, mas eu te agradeço. Vou usar de uma hora no dia do perdão. Isso, senhor. Vai mandar lá pra mim? Quase, Silvio. Tem uma agradecida, você tá muito melhor. Legal, né? Bacana, levou presente e tudo. Arrasou, padre. Muito bom, padre. Fez muito bem. Muito bom. E que legal, né? Conhecer o Silvio, ficar pertinho assim, né? Sim, tem esse momento registrado. Muito legal. Exato, muito legal. E é como eu disse, gente, o Silvio respeita todos os credos. Então, assim, por mais que ele brinque aí antes saídinho nos últimos tempos, os dois representantes nossos queridos, nosso querido padre Alessandro e o reverendo Aldo também conseguiram dar um fim de semana de paz para Silvio Santos. E também dá assunto, tá vendo? Não tem que ser só polêmica para dar assunto. Na verdade, não foi fim de semana, né? Porque a gravação é durante a semana, mas deu um momento de paz aí pro Silvio. Vamos ver se o Silvio se inspira nos dois representantes religiosos aí pra, enfim, ficar um pouco mais calmo com as suas funcionárias, né? Um beijo pro nosso padre Alessandro Campos, então tá arrasando aqui na Gazeta já, né? Sim, sim. E toda semana, né, tá trazendo um monte de gente bacana que a gente fica encontrando nos corredores, gente, é super legal. Segunda-feira, quando tem a gravação aqui, né? Exato. Fica bem agitado, bem movimentado. Chama a gente, padre, a gente quer. A gente quer, lógico. E vem aqui também visitar a gente, né? O que mais, amor? Vamos falar de quê? Agora é o momento que você estava esperando. Paradinha? Sim, é o momento paradinha. Esperando só que não. Tudo bem, vamos lá. O que vai rolar hoje? Muito bom. A gente já comentou aqui, né, que a Anitta assinou o contrato com um escritório lá dos Estados Unidos que vai tentar agenciar a carreira dela internacional e ajudar ela a levar a arte dela, né, o nome dela Brasil afora, né, mundo afora, desculpa. Então, os produtores, né, desculpa, o Puber, Puber, desculpa, Puber, que é o principal compositor do Justin Bieber e ele, e foi esse rapaz, o Puber, que escreveu a parte em inglês da música Despacito pro Justin Bieber cantar. E os produtores, Sasha Sirota e Johnny Shadid, eles estão aqui no Brasil, ou melhor, eles estão chegando aqui no Brasil pra baterem um papo aí com a Anitta e traçar aí um planejamento pra ajudar a Anitta decolar em sua carreira internacional. Bom, outra notícia que a gente traz aqui, também da Anitta, segundo a Veja, é que agora a Anitta vai gravar um novo clipe. E uma música nova. A gente ainda não sabe se essa música vai ser em português, espanhol e inglês. A única coisa que a gente sabe é que ela vai gravar com todo esse time aí, que tá vindo aqui pro Brasil, ela vai gravar num dos morros, né, numa das comunidades lá do Rio de Janeiro, bem no meio da favela, uma coisa bem... pra deixar um toque bem de Brasil mesmo. Só que provavelmente, já que eles estão focando, né, a carreira da Anitta no mercado internacional, eu duvido muito que essa música tenha qualquer frase em português. Eu duvido muito, porque agora, já que os caras estão vindo pra cá e eles, embora tenham, enfim, respeito por toda a cultura latina, eles vão trabalhar em inglês com a Anitta porque eles querem atacar o mercado que eles bem conhecem, que é lá dos Estados Unidos, Europa e afins. Eu acredito que ela vai gravar em inglês, eu acredito nisso. Mas não sabemos ainda porque a Anitta quer fazer um pouquinho de suspense, então as pessoas só vão saber, os fãs só vão saber quando essa música ou esse clipe vazarem aí, né. Porque a gente sabe que hoje em dia não tem mais clipe ou música que seja oficialmente lançado na data prevista antes de um vazamento. A gente sabe que tem muito hacker aí, consegue divulgar todas essas informações. E também não se sabe se essa música nova, assim como não sabe a língua que ela vai gravar, se vem com alguma parceria ou não. Ainda não, ainda não. Porque essa música, até onde foi divulgado por enquanto, que se sabe, é uma música dela. Mas há planos de que ela grave parcerias internacionais. Uma delas, inclusive, é com o Justin Bieber, que é representado também por todo esse time que está chegando aqui no Brasil pra se reunir com ela. Tá bom. Legal, sucesso. A gente deseja sempre. Torce pela carreira nacional já fazendo um sucesso absurdo e internacional decolando cada vez mais, né. Muito bom. Vou voltar com o Gabi, mas daqui a pouquinho tem Nashville aqui no Revista. Vamos deixar essa quinta-feira ainda muito mais gostosa. Vamos, olha aí, mostrar esse último trabalho, tanto o CD quanto o DVD, que estão agitando muito por aí, né, Gabi? Sim, pois é. Bom, a gente falou que precisava encontrar um momento pra ela também, né. Acho que a gente pode fazer um momento KO, né, que é a música dela que é super divertida, a música da Pabllo Vittar, gente. Essa, a Pabllo, né, que é o Pabllo, na verdade, mas a gente pode se referir a ele como ele ou ela, né, porque, enfim, ele não se incomoda. Pabllo Vittar, que, assim, teve um supetão, foi nesse ano, assim, que o nome começou a ficar ainda mais popular e tá brilhando aí bastante, né. Eu acho que a música que ela gravou junto com a Anitta e com o Major Lazer, né, sua cara, tá ajudando a divulgar o nome dela. Só que aí, as novidades da Pabllo é que, vou falar que não está aqui na pauta, tá, diretora, é que ontem ela assinou o primeiro contrato dela com uma gravadora, super importante. É um contrato que prevê aí dois discos, então ela tá super feliz e é a primeira artista, assim, do nicho da Pabllo, né, ela é única, né, a primeira drag queen brasileira que canta, né, que grava um CD, assim, e canta bem, né, e canta bem, exato, e canta profissionalmente muito bem, né, a gente sabe que tem outras drag queens que cantam e tal, mas tem muitos arranjos, é a Pabllo canta muito, muito bem, então ela tá super feliz, tá em êxtase aí, e o primeiro álbum tá previsto já pra 2018, então trabalha muito, Pabllo, que você merece. E ontem ela tava lá no programa da Fátima Bernardes, e aí ela explicou esse lance, né, que causa muita confusão, né, porque a gente conhece a Pabllo com essa figura feminina, né, embora nas redes sociais ela eventualmente poste fotos enquanto ela está desmontada, né, enquanto Pabllo mesmo, né, o lado menino. Só que aí ela explicou o porquê que em nenhum momento ele pensou em escolher um nome feminino para usar enquanto estivesse montado enquanto mulher. Aí ele pegou e falou o seguinte, ó, nunca senti a necessidade de optar por um nome feminino, por quê? Quando eu decidi fazer drag, eu queria passar verdade através da minha arte, música, do que eu acho que eu sou. Pabllo me representa de uma forma que você não tem noção. Explicou aí. E sabe qual que é o nome, o nome da Pabllo, o nome real? É Fábulo. É P-H-A-B-U-L-L-O. É o nome de registro dele? É o nome de registro. Fábulo. Então se você já achava estranho, esquisitinho, o Pabllo com dois L's, pense que é melhor assim. Eu não sei por que eu estou achando o Fábulo tão diferente, tão artístico, com um PH ainda. Exato. Extremamente artístico para um artista exótico como o Pabllo é. Exato. Né? Porque ele trouxe uma proposta tão diferente. Sim, verdade. Eu concordo. Nossa, gente, achei bacana o Fábulo. Eu também. Só que talvez, eu acho que... De fabuloso, de diferente, de espetaculoso. Exato. Achei fantástico. Mas talvez comercialmente não pegasse tão bem, né? E é que o Vittar também está no registro? Vittar não está no registro. É Fábulo Rodrigues da Silva. É Fábulo Silva, já não sei se enrolar tanto. Fábulo Vittar. Ouça o Fábulo. Fábulo, né? Ah, eu achei muito legal. Achei que ele devia ter ficado com o nome dele. Volta, Fábulo. Volta, Fábulo. Você é fabuloso. Bom, continuando aí nessa fala, ele falou o seguinte, ó. Acho que se eu tivesse um nome feminino, não ia passar tanta verdade. Não gosto de me trancar em uma caixa. Gosto de ser afeminada, de ser isso aqui, de sair na rua. Às vezes de boné. Eu gosto de ser o que eu quiser. Completou aí a Pabulo Vittar. E assim, eu acredito que... Bom, nessa entrevista que ele deu, ele comentou também que na época da escola, ele, enfim, recebia muitos ataques, sofria muito bullying. E a irmã dele defendia ele. Porque ele sempre teve um jeito mais delicado. A voz sempre foi mais fina. E a molecada na escola não perdoa. Exato. Imagina o Pabulo, uma figura masculina, pensando assim como o Carreiro, pensando artisticamente. Imagina ele, uma figura masculina, cantando com essa voz super feminina. Aí o pessoal ia implicar bastante. Agora que ele se montou, ele resolveu se montar justamente para mostrar a arte dele. Mas eu fico imaginando que se ele tivesse adotado o próprio nome como um nome artístico, ele ia ter que provar com a certidão de nascimento que esse era o nome dele mesmo. Exato. Porque ele parece muito o nome artístico. Exato, parece mesmo. Parece mesmo. Né? E o legal do Pabulo, né? Da Pabulo, é que ela está tão em alta lá na Globo, tão em alta, que chamaram ela para cantar no Criança Esperança ao lado da Sandy. Então eu estou curioso aí para ver esse encontro, né? Para ver como é que vai ser Sandy e Pabulo, né? Porque é uma mistura bem exótica. Porque a Sandy a gente sabe que é aquela coisa romântica e tal. E a Pabulo já é mais explosão. Então vamos ver como que vai ser esse encontro. O importante é que estão dando espaço para a diversidade na televisão. E a gente fica super feliz de ter uma pessoa como a Pabulo aí. Com certeza. Representando esse grupo, né? Das drag queens que são muito talentosas. A gente sabe que fazem muito sucesso aí na noite de todo o Brasil. Ele que já arrasou muito em amor e sexo, né? Agora ganhando o mundo aí. Muito legal. Tá certo. Vamos continuar essa conversa? Vamos. Vamos continuar, gente. E aí? Bom, essa é aquela notícia que eu comentei logo no início do programa. Que eu falei, gente, eu não estou entendendo nada. É uma bomba, Galdi. É uma bomba, Galdi. É uma bomba. É uma bomba. Lógico. Ah! O que aconteceu? Eu não entendi muito bem, na verdade, o que aconteceu. Eu não sei. O que aconteceu exatamente a gente ainda está sabendo ainda, né? Mas, gente, a Larissa Manoela e o Tomás Costa não estão mais namorando. Já acabou? Já acabou. Já acabou. Olha só, a gente noticiou aqui, quando ela terminou com o João Guilherme, e um dos motivos do término com o João Guilherme teria sido o outro affair que ela teve lá nos Estados Unidos, e aí depois ela retomou esse namoro com o Tomás Costa, que já era ex-namorado dela. Era o namorado dela antes dela namorar com o João Guilherme. Só que aí começaram a surgir uns rumores de que eles já não estariam mais juntos, porque já não tinha mais foto em rede social, eles já não estavam mais aparecendo juntos, eles não estavam dando mais declarações apaixonadas, e aí a Larissa Manoela desmentiu, falando, não, a gente segue junto. Só que aí o Tomás Costa foi lá, passou uma rasteira na Larissa Manoela e acabou revelando nas redes sociais que ele já não estava mais com a menina. Ele falou, olha, eu e a Lari conversamos hoje e definimos que nossa relação como amigo seria melhor para nós dois. Vivemos ótimos momentos, mas também tivemos alguns desentendimentos, como todos os casais, muito maduro, não? E continuou, tomei a atitude de ligar para ela e falar que seríamos mais felizes como amigos, como sempre fomos. E ela concordou. Então, sem brigas, eu e a Lari continuamos amigos. Obrigado, Lari, e a sua família, obrigado a vocês. Desculpa, obrigado por tudo, amo vocês. Bom, um dos motivos do término teria sido uma falta que começou a circular nas redes sociais da Larissa Manoela almoçando junto com o João Guilherme, almoçando ou jantando. E teve um evento aí de cinema e os dois foram convidados para esse evento e aí eles acabaram comendo junto depois. E essa foto começou a rodar aí nas redes sociais e parece que os fãs comentam que essa foto teria sido o motivo do término. Sério? Só que agora, aí vem uma outra informação. Se o Tomás estava tão encilmado da proximidade da Larissa com o João Guilherme, eu queria saber como que ele ia fazer a partir dos próximos meses, sendo que os dois não voltaram a contracenar juntos na próxima novela da SBT. Então, será que ele já terminou preventivamente porque sabia que não ia aguentar? Exato. Ele e o João Guilherme, eles se odeiam, né? Eles se odeiam, isso é claro. São rivais mesmo. Nossa, são rivais demais. Embora eles falem, não, não, não é, são rivais sim. Porque um já tentou provocar o outro. Teve uma vez que o Tomás, inclusive, participou de um reality de o dancinho, é como se fosse o dança dos famosos lá da Eliana, mas com crianças. Aí o João Guilherme foi jurado num dia e ele deu nota baixa para o Tomás e aí ficou um atrito, um climão, assim, porque o João Guilherme tinha dado nota máxima para todos os outros e nota baixa só para ele. Eles já trocaram umas farpas, embora eles digam assim, não, não tenho nada contra e tudo mais. E agora vem, essa foto circula, vem o término, aí o João Guilherme volta a se aproximar da Larissa porque eles vão contracenar juntos na próxima novela. Então, assim, se o rapaz é tão ciumento a esse ponto de terminar por causa de uma mera refeição, o que diria no próximo ano que a Larissa e o João Guilherme vão ficar aí. E eles iam fazer par romântico? Ainda não sabe, não foram revelados os detalhes, mas eles estão na mesma novela. Hum, tá bom. Dá tempo de bufocar, finalmente, isso aí? Tem? Vamos falar de outro casal que terminou aí, né? A gente achou que... Exato. Dessa vez eu achei que ia subir o altar, mas não deu de novo, hein, Carol Nakamura. Que pena, hein? Terminou aí o noivado dela com o ex-zagueiro do Vasco, a Islã Lotice. A gente achou que dessa vez estava lá, firme e forte, mas não deu. A gente sabe que a Carol, né, estava prestes a casada outra vez com o Sidney Sampaio e tal. Ih, deu um baço. Aí deu toda aquela treta que os dois não podem mais se ver na frente. Aí com a Islã a gente também estava ali nessa torcida e tal, só que aí... O pessoal do avião também não pode viajar. Não pode mais viajar. Ai, Regina, essa tonta. Desculpa, gente, é um tonta do amor, viu? Não, piada, piada interna. Mas aí... Não deu mais certo. A Carol, ela tem fama de ser bastante ciumenta, né? Enfim, ela é bastante zelosa aí pelo relacionamento. A gente não sabe exatamente o motivo do término aí do casal, mas a gente fica chateado, né? Porque eles estavam noivos, estavam planejando o casamento. Estava tudo dando certo, né? Exato, exato. Fico aqui pensando na Lodméu, pra onde eles iam viajar, né, amiga? Não era pro Chile. Não, não era. Não era pra Argentina, não lembro qual de Chile. Não sei. Que deu ruim.